Já à noite Que andam para aí a sonhar Quero os bairros de Lisboa Nas sesquilhas da Moirama Pairoa, Madragoa E andam nos bicos de Alphaba Silêncio Deixem ouvir as guitarras Deixem no canções bizarras Gemento numa porra ou pra Silêncio Deixem ouvir este voar Fácil do trancão Para ir de boca em boca Mas dizem Que agora, ó fato Vai por debar dos queixos E por tristezas de lá Sem querer saber de ciúmes Diz que vai andar contente Pusar-te mais alto e vez Se assim é Vamos ouvi-los chorar Pela última vez Silêncio Deixem ouvir as guitarras Deixem-nos canções bizarras Gemento numa porra ou pra Silêncio Deixem ouvir este voar Fácil do trancão Fácil do trancão Fácil do trancão Para ir de boca em boca Silêncio Silêncio Deixem ouvir este voar Fácil do trancão Fácil do trancão Para ir de boca em boca Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Vou então terminar Com uma marchinha muito alegre Podem bater palmas Podem cantar comigo Até uma próxima oportunidade Muito obrigada Vem-nos cantar assim Vem-nos seguir Já vivi Por te amar Ai, por te amar Já vivi Chego mesmo a paixonar Esse amor Que eu senti Não consigo encontrar A paixão que voou Talvez ando pro ar Porque o vento Ele voou E o tempo Tava A aurora O sol Por Confesso que amava Gustavo 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 do teu amor Vai estar do teu rosto Para sempre esqueci Ai, agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto De ti Este ideal Todo ideal Este amor que faz dor Só é mal Só é mal Porque faz mal Doando amor Amor Diz que dói Já não doi Tinha fé Fui a pé Ai, como foi Que isto foi É que o amor É como é E o dente Cantava A aurora O sol Por Confesso que amava Gustavo 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 do teu amor Vai estar do teu rosto Para sempre esqueci Ai, agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto De ti Força Obrigado Boa noite a todos Muito obrigado Os vossos aplausos Para Cristina Pereira Para Cristina Pereira Aplausos 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 Obrigado.